Fala pessoal, beleza? Vou estar mostrando aqui para vocês um pequeno setup que eu uso aqui, que eu estou aprendendo a voar com o Drone Racer. Estou usando aqui o óculos da Yashine, esse aqui é o modelo EV900, é um óculos muito bom, dá para poder usar inclusive ele com o Drone 4K, já fiz um vídeo aí, quem quiser assistir, está aí no meu canal, beleza? Como usar o EV900 com o Drone 4K. Eu gostei desse óculos aqui porque ele tem aqui uma entrada HDMI para você estar usando aí no seu computador, no simulador, tem aqui uma entrada AV também, serve também como fone de ouvido caso você esteja assistindo filme pelo computador e tudo mais, entendeu? Esse aqui é o Yashine DVR Pro, né? E a Yashine Pro DVR, ele é um DVR para poder gravar o que está mostrando aqui na tela do óculos, né? Como ele não vem de fábrica, eu instalei esse daqui por fora, né? Conectado diretamente na bateria dele. Quando eu ligo o óculos aqui, ó, ele já liga o DVR também, está automático, entendeu? Tudo junto aí, beleza? Uma instalação bem simples, já tem vários vídeos aí no YouTube ensinando como é que faz, então eu não vou entrar muito nesse detalhe aí para mostrar para vocês como que faz, beleza? Ele vem aqui nessa case aqui, ó, completão. Vou deixar o link aí na descrição, se tiver em alguma loja, tá? Essa maletinha aqui é a maletinha que eu uso para poder carregar aqui o controle, né? Meu rádio aqui é o rádio Taranis do EX9D Plus, tá? Bem completão aqui nessa caixa. Essa caixa aqui eu comprei por fora, eu comprei no Carrefour, né? Na promoção, tá? Uma maletinha bem baratinha, R$50, tá? E aqui está o droninho que eu estou usando agora. Esse aqui é o Uruave 65, tá? Um dronezinho aí com uma controladora F3, tá? Crazy B F3, com ESCX 4 em 1, tá? ESCX 4 em 1, de 5 amperes, se não me engano, motores nos brushless, com longo alcance, né? Dronezinho bem bacana aí para poder estar treinando, bem junto com esse carregador aqui, tá? Você pode carregar aqui várias baterias, 6 baterias ao mesmo tempo. Inclusive você pode ter uma bateria, né? Eu estou usando aqui uma bateria que está inchada, não serve mais para eu poder levar com o drone. Aí eu estou usando ela para poder carregar as baterias pequenas, né? Que vem aqui, ó. Então uma bateria dessa aqui dá para dar duas cargas nesse monte de baterias aqui, ó. O boneco vai no XT60 aqui do carregador, ó. E dá para brincar de boa, bastante tempo aí, beleza? Então o dronezinho é esse daí, vou deixar o link também na descrição, que eu comprei da Banggood. Chegou muito rápido, não fui tributado, tá? Não paguei nem os R$15, beleza? A Banggood está com frete muito bom aí para esses tipos de produtos, né? Produtos pequenos, que é o frete que começa com o rastramento L e B, final SE, tá? Esses aí estão todos passando aí sem taxa, sem os R$15, beleza? Então é isso aí, fique aí com o meu voo, tá? Estou treinando ainda, beleza? Desde já, já peço o seu like aí, se inscreve no canal e dá aquela força aí, beleza? Qualquer dúvida aí é só perguntar aí nos comentários que eu posso estar ajudando aí nas configurações, né? Para poder configurar, pintar o rádio com ele. Beleza, galera? Valeu, obrigado, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança E aí Let the darkness take control Let the darkness take control May the darkness take control Take me in the smoke, breathe me in and let me go Sing to your heart to find you Open up your eyes till you're blinded by the lies So you can see what you do Christmas every time we start looking As you're lost control This paradise with honesty But I'm in the dead of the night Teardrops on the floor The pain is overfilled Let the darkness take control Let the darkness take control Hello You A CIDADE NO BRASIL